Ei, vocês aí, bolsominhos. O Bolsonaro falou pra vocês que esses postos BR aí, nenhum é mais Petrobras, que foi tudo privatizado em 2021 na gestão dele, do Paulo Guedes, e que o dono desses postos que tem a logomarca BR é a BTG Pactual, que é um banco. Hein? Alguém disse isso? E que eles, sendo privatizados, eles podem cobrar o preço da gasolina que eles quiserem, que tirar a paridade internacional. Lembra que a gente falava que a gasolina tem que deixar de ser dolarizada pra baixar? Mesmo que o presidente Lula tire a dolarização, retire a paridade, não garante baixar, porque quem tá lá nos postos são bancos, tá? Disseram isso pra vocês? Aí vocês ficam levantando a bandeirão, a gasolina subiu, culpa do Lula, é? Culpa do Lula, é? Pois é, Bolsonaro junto com Guedes privatizou os postos BR, que agora são de um banco. E mesmo que a gasolina baixe, eles vão cobrar o que eles querem, porque banqueiro, meu amigo, quer lucro. Tome, tá? Agora, antes de acusar o presidente Lula, se informe. Vai lá o presidente, o presidente da Petrobras falando, Jean Paul Prats, tá certo? Ele não tem como controlar a bomba, porque agora os postos cobrem o que querem, os postos BR. Entendeu? Obrigada, viu, Bolsominios, pela herança maldita. Quai, seu app de vídeos curtos.